Vamos fazer agora a meditação da água, paz e harmonia. Respire e inspire três vezes, respirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Vamos conectar com a energia das águas. Vamos sentir e ouvir o canto da Yara, da mãe d'água. Respire e sinta a força da água dentro de você. Agora, visualize uma bola azul na sua frente, do tamanho de uma laranja, na altura da sua testa. Respire. Pode respirar pelo nariz ou inspirar pelo nariz. Brinque com a bola. Mova ela pelo espaço que você está, sem abrir os olhos e sem tocar na bola. Deixe a bola vagar em todo o espaço próximo de você. Se você está na sala, no quarto, no quintal, todo o espaço próximo de você, ela vai passar a todos os lados, em todas as direções. Acompanhe. Pare a bola na sua frente, no mesmo lugar, bem na direção da testa, uns 30 a 50 centímetros de distância da sua testa. Respire. Estenda as mãos como se estivesse sentindo a chuva, a garoa, o sereno. As duas mãos para a frente. Pegue a bola na sua mão direita, deixe ela apoiando na sua mão. Muda a cor para o verde. A bola agora é uma bola verde, não é mais azul. Respire. Agora, essa bola verde vai começar a brilhar. Uma luz verde, bem forte. Deixe. Deixe a bola brilhar em sua mão direita. Você está com as duas mãos estendidas para a frente, como se estivesse aparando a chuva com a mão, brincando com a bola. Deixe a bola verde entrar em sua corrente sanguínea e percorrer todo o seu corpo. Deixe aí essa energia verde aonde você está sentindo dor ou aonde dói frequentemente. E deixe. Deixe a energia verde. Deixe a energia verde passar pelo seu cérebro. Veja. É a energia verde da cura. É a energia verde do vegetal. Sinta essa energia percorrendo o seu corpo Respire, respire fundo, bem tranquilamente Agora, a energia verde vai sair pela sua mão esquerda Continue com a mão estendida e voltará a ser uma bola verde Respire, respira, respira Bem tranquilamente A bola vai mudar de cor Ela voltará a ser azul Deixe ela flutuando novamente em sua frente Agora, ela está virando uma bolha de água Aquela bola azul está se transformando em uma bola Uma bolha de água flutuando à sua frente e crescendo Ela está do seu tamanho Entre na bolha Respire Respire fundo Sinta o seu corpo envolvido na bolha Agora, você faz parte dessa bolha Respire A água agora pode entrar no seu pulmão Você confia A água entra E o medo sai Deixe a bolha Deixe a bolha te levar para o alto da montanha Voe para a montanha Respire Respire Aonde você vai descer Deixe a bolha entrar com você na nascente do topo da montanha Você está dentro da nascente Siga o curso da água Respire Sinta a água em você Você está em um rio Veja os peixes As plantas Os animais que bebem a água Que se alimentam nesse rio Olha, veja as crianças brincando nas águas desse rio Perceba as curvas A água calma A corredeira A cachoeira Olha a floresta em sua volta Que esse rio rega Siga e encontre o oceano Esse lindo encontro que o rio leva ao mar A vida, minerais e outros nutrientes Que alimentarão a vida marinha Observe que no mar tem vidas Mas a água é salgada São outros metabolismo Os peixes do mar Não sobem o rio Os peixes do rio Não descem o mar São raros Os peixes do mar Que sobem o rio Assim como são raros Os peixes do rio Que descem o mar O mar A bolha de água te protege Respira Inspira Bem calmo Vai olhando a vida marinha Nessa viagem Que a bolha te conduz Agora A bolha Segue para a praia Ela te tira do mar Te deixa na areia De frente para o mar Saia da bolha de água Respire Sinta o ar Deixe agora A bolha virar Uma bola azul Novamente Respire 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 Deixe a bolha Flutuando na sua frente Agora Você vai virar De frente Para o continente De costa Para o mar A bolha A bola azul Ficou Nas suas costas Assim como o oceano Abra Os olhos Música 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 Música